Eu já deixei o like, já me inscrevi no Stream Clips, um beijo. Meu amor, adivinha, tô aqui assistindo sua live com meus pais, só que eu não vi a mensagem. Eu tava dentro do RP e a gente tinha aberto uma casa de shows ali particulares. Uma casa de shows. Tipo assim, a gente não tinha dançarinos ainda. Mulheres de espidas. Nós. Aí eu falei, mano, se nós vamos levantar o projeto, é nós mesmo que vamos abraçar. Ah, vocês estavam dançando. Mano, eu coloquei cuequinha dentro do jogo, a chapéu de cowboy, aquela coisa toda e comecei a dançar. Músicas sexas, mulheres tudo lá dançando. Todo mundo falou, pô, da hora, tal, rindo. Aí de repente meu chat todo, FF, olha o celular. Mano, eu fui ver, a Tainá falou assim, mãe, pai, vem cá que eu tenho que te mostrar o que o meu namorado faz. Faz live. Eu na live assim, dança aí, é isso aí. Olha, Tainá, de verdade. Os pais dela falaram, é esse o namorado? Eu falava pra você não arrumar. É esse o namorado? Eu falava pra você não namorar com nóia, mas um nóia virtual. Uma coisa você não namora com nóia, mas bandido ou não. Mano, eu lembro que essa história viralizou na hora que eu vi. Eu acho que foi no TikTok, assim, tipo, viralizado, tipo, a namorada, não sei o quê, algum meme, assim. Aí eu olhei e falei, mano, imagina pra esse moleque. Imagina pra esse moleque. É o trampo dele e é um trampo na moral, mano. É um trampo de verdade. Mas imagina o sogro dele vendo e falando assim, mano. Caralho, pior que esse moleque ganha dinheiro. Esse é o teu namorado. É, pior que é o trabalho dele mesmo, ele ganha dinheiro pra caralho. É esse o bagulho dele. E eles foram lá em casa e, tipo assim, eu falei, pô, não vou conseguir dar atenção na parte da noite, amor. Já explica, porque, tipo, dá nove horas da noite, dez horas. Eu faço live e termino só cinco da manhã. Aí eu expliquei pra eles também. Eles falaram, pô, que menino trabalhador. Da hora isso, né? Independente de qualquer coisa, não larga os compromissos de lado. Tá lá trabalhando. Qualquer dia eu vou ver essa live aí. Eu quero ver. Aí ela escolheu o dia errado. Não tava lá. Podia ver um dia. Você tava lá atravessando com a senhora. Na faixa de pedestre. Pô, vem cá. Deixa eu ver aqui. Ver você reagindo num vídeo religioso, alguma coisa. Foi no dia errado, na hora errada. Mas era muito engraçado a história. Ela falou, olha que meu namorado tava fazendo ele lá num puteiro. Ó, a Tainá esteve aqui e ela falou muito bem de você, né? Muito bom, mano. Nossa, ela é incrível. Ela é muito engraçada, velho. Ela é muito engraçada, mano. Não, eu ri dela porque a risada que ela soltou aqui não é a risada da Tainá que a gente acompanha no story. Vê pessoalmente. Ela tava rindo assim. Não, teve uma hora que ela riu de mim na maldade. O vizinho aqui vai falar assim, ô, tá de sacanagem aí embaixo, né? E como que foi pra você se colar? Você que deu um salve nela. No quê? Na Tainá. Pra vocês... Quando começou tudo, pô, foi no Twitter, né? Ela que atacou. Ela falou. Ela que te atacou? Eu postei no Twitter. Faria o mesmo, mano. Faria o mesmo. Muito, muito. Se eu fosse uma mina, homem já tô atacando, mas mulher, filho. Se eu fosse mulher. Nossa, ela que foi... Aí, tipo, eu postei o oi e ela foi e postou embaixo. Oi, me respondendo. Ela falou assim que é porque ela não sabia mexer no Twitter na época e achou que o oi tinha ido. Mentira. Tá. E soltou o oi. E aí todo mundo, eita, eita, eita. Aí eu falei, mano, não vou fazer nada, né? Não sei se ela tá zoando com a minha cara. Você não se emocionou? Pô, é a Thay na costa, né, irmão? Né, a DM? Mano, aí eu falei, era ela, só pode ser ela, mas eu falei, vou ficar na minha. Aí eu fui, postei outra coisa, ela foi e respondeu também. Ah, eu fui e já chamei no direct, eu me chamei no Twitter. Falei, pô, e aí, como é que vai ser? Só que, mano, a gente conversava, golpe pra lá, golpe pra cá, tá ligado? Sabe quando você troca a caridade? Mas quem é mais mentiroso? É, quem foi o mais mentiroso no começo? Mano, eu acho que eu, né, véi? Papo furado. Acho que no começo eu era, né? Porque, tipo assim, eu... Foi ela que contou a história que você chamou ela pra comer um bagulho que você nem comia? Mano, eu, tipo assim... Pizza? Não lembro? Eu chamei ela, falei de lua de mel. É, isso, isso, verdade. Falei de lua de mel, falei, quanto que a gente vai casar? Caralho. No primeiro papo, mas tipo assim, zoando. E ela zoando de volta, aí tipo, ficou um trocando ideia. Ela falou, ela falou, como que foi? Zoando 100%, aí eu fui no WhatsApp, a gente começou a conversar só com figurinha, começou aquele papo todo, aí começa, né, mano, ligação. Aí começa quando você vê, já tá duas horas, aí falando, poxa, que eu tô gostando de você. Aí você já sabe, né, irmão? Mas vocês estavam se ligando, mas você não tinha ido ver ela ainda? Porque eu tava no auge da pandemia, mano. A gente tava, tipo assim, 100% em casa e não tinha como se ver, nem nada do tipo. Só que a gente começou a dar as fugidas, né? Começou, tipo assim, pô, que dia que a gente vai se ver, então, velho? Que essa pandemia, será que vai acabar mês que vem? Mano, tava com, sei lá, quantos anos de pandemia. Bom, sabia, a gente queria viver isso tudo. E aí foi, acabou que eu fui pra casa dela, mano. Chegou lá na casa dela, eu já acompanhava os stories de todo mundo e eu sabia que todo mundo lá era porra louco, fazia stories inteiro, dançando, pulando da casa. Cheguei lá na casa dela, tava os três sentados no sofazinho, assim, ó. Ah, quieto, é, Leandro, Alex. Fingindo costume, fingindo costume. Aí, mano, na hora eu falei, puta, mas que vergonha, mano. Tá todo mundo que sem graça, eu vou ficar mais ainda, eu sou visita, mano. Aí eu cheguei lá, era de madrugada. Aí eu, pô, falei, e aí, como é que tá aí, gente? Tudo bem? Opa. Calado, mano. Não conseguia falar nada. Tudo bom, gente? Tipo, começamos a trocar ideia, pá. E aí eu falei, mano, é... Foda que amanhã eu tenho gravação, véi. Eu tô a 50 minutos de casa, acho que eu vou ter que dormir aqui. Olha ela. Ah, você meteu esse louco? Nossa, você já chegou metendo esse migué? Mano, não cheguei metendo esse migué. Mas, tipo assim, depois de um longo papo... Ô, mano... Eu pensei que ele acabou de chegar e eu falei, gente... Vou ter que dormir aqui, entendeu? Ó, é sério, mano. Esse moleque é safado, mano. Lógico. Ainda bem que eu não te dei ideia, mano. Ele ia me comer na primeira noite, véi. Não, se ele fosse pra mim, ah, é muito longe, vou ter que dormir aqui, eu falei, não. Ah, não é nada, não é nada. Então você foi de cara, já falou, é amor da minha. Cara lavado do cara. Só que, mano, a gente tava trocando muita ideia. Já tinha uma intimidade. Não, mano, eu acho que é golpe, véi. Ela é golpe, você é golpe e vai ser isso aí mesmo. Ah, você achou que não ia dar em nada? É, tipo assim, eu tava com esperança, ela também. Mas os dois estavam naquela, é golpe, é golpe. Então já era, fechou. Só que aí, mano, começou, tipo... Pô, passou uma semana e a gente falou, e aí, vamos ver de novo com ela. Ah, você começou a gostar dela. Só que eu fiquei, acho que uns seis meses direto, só indo pra casa dela, mano. Ela não foi na minha, porque eu ainda morava na Laude. E eu morava na Laude e não tinha como ela ir lá em casa, tá ligado? A casa era, tipo... Casa cheia. As vezes ficavam ficando seis meses. Sim, mano, escondido ainda, que a gente não postou em rede social que a gente tava ficando. Mas, caramba, mas não desconfiaram? Mano, muito FBI desconfiava, mas, tipo, não tinha prova. Eu vi um blog de fofoca falando de vocês. O Léo Dias não pegou isso aí, não? Acho que foi uma góspia, alguma coisa aí. Mano, a gente era muito na calada, véi. Eu chegava, tipo, a gente não postava nada no final de semana, eu já desligava a internet. Eu via alguém fazendo história, eu já... Tá ligado? Driblava. Mano, ela também. E aí, ela ia, tipo, começou a ir pra casa dela depois de muito tempo. E aí, a galera da casa já começou a conhecer ela. E eu falando, mano, pelo amor de Deus, todo mundo que faz live, todo mundo faz vídeo. Ninguém fica falando que tava aqui, que a gente tá ficando, não. Vamos ficar na calada, vamos ficar na calada. Só que aí, depois que passou muito tempo, chegou o aniversário dela. Não tem como esconder também muito tempo. Não, aí a gente já não tinha mais pra quem esconder, tá ligado? É, tava, tipo assim, a internet tava... Ah, pô, será que tá, será que não tá? Pô, por que se tá, não tá junto ainda? Não fala, né? E a gente tava na melhor fase, mano. E, tipo, ela olhou pra mim e falou... Ou, para com essa insegurança de que a galera não vai gostar, ou de que a galera vai te xingar por causa... Você achava isso? Mano, eu sou muito seguro na internet, tá ligado? Eu acho que a galera, hoje em dia, pra te dar um avanço, falta muito pouco. Pô, mas eu vejo que seus fãs sempre amaram ela, né? Quem é fã, mano, tá ali, tá ligado? É aí que tá. Eu tive que aprender com muito tempo diferenciar quem tá ali porque gosta de você ou quem tá ali porque, mano, quer ver sua vida e a qualquer momento vai comentar, tá ligado? E eu não gostava disso. Eu falava, pô, mano, a internet é da hora, tudo que eu vivi até aqui é muito da hora, mas eu não quero me misturar com, tipo, qualquer momento eu vou tomar um hate porque eu falei tal coisa na minha live, tá ligado? Quem tá na minha live gosta de mim e me entende e não vou ter que ficar pegando corte pra explicar, tá ligado? Lógico. Falei, mano, eu vou ficar mais na minha, só que, mano, ela chegou pra mim e na época a Tainá postava muita coisa no dia a dia e tal e ela falou, ah, mano, para com isso, para de ser inseguro, vamos, se a gente tá junto, a gente vai encarar junto a parada. Para de achar que a galera não vai gostar e tal, quem tá ali pela gente vai tá, quem não tá, não tem que tá mesmo, foda-se. Falei, mano, essa mulher é foda, vambora. Aí vocês postaram? Aí no aniversário dela eu fiz uma surpresa pra ela, pá, chegou lá, ela, eu dei parabéns, chamei os amigos dela pra minha casa. Mas calma aí, você fez uma surpresa, mano, é que essa surpresa aí de influenciador me quebra, hein, mano. Qual que foi, eu não lembro. É, que surpresa que você fez? Não, porque aí, mano. Ele deve ter dado um Porsche pra ela. Não, me fode. A Rafaela acompanha todos, a Rafaela. Não é só eu, mano, não é só você. Aqui no Dia dos Namorados teve gente dando carro, teve gente caralho e eu não tirei com o trabalho. Eu desligo o 3G da Rafaela no Dia dos Namorados. Eu vi um bagulho de vocês. Mas isso foi que eu confundi. Eu dei um kit da Balenciaga, sei lá o que, e você deu, sei lá o que, falei, caralho, olha esses caralho. Olha os Dia dos Namorados, esses palhaços, mano. A gente tem que se juntar, mano, a gente tem que se juntar e falar, rapaziada, vamos parar de ficar passando essas paradas. É, rapaz, ainda tem que puxar o outro. Para, é. Pelo amor de Deus. Vamos fazer um duplo, pessoal, de influenciador. Que fofo, um dia antes do Dia dos Namorados, tal pessoa deu um Porsche. Não, não. Aí eu falei, não tô te parando. Não, que isso. Aí a Tainá soltou assim, amor, o que você comprou pra mim dos namorados? Foi que isso, Tainá? Umas pulseiras, amor. É. Não, não tinha comprado nada ainda. Eu falei, amor, tô esperando você me dar o presente primeiro, né? Já assim, fodeu. Comprei um carro num GTRP. E ela vai, pô, amor. Não, e você é tipo, mano, se ela der um presente foda, tô fudindo. Lasquei.